Fala galera, continuando aqui com a série de Captain Toad, e meu, vamos para o segundo episódio. Eu achei que fosse o final do jogo no vídeo passado, mas não é. E agora a gente joga com a tua death. Ah, que bonitinha. Ah, tem o tiozinho aqui. Vai fora. Vamos lá no tiozão. Ai, nossa senhora. Eu deveria ter só descido aqui, né? Uh, ele morreu. Ah, morreu de burro. Eu poderia ter parado o coisinho aqui, né? Fui bem burro. O importante é começar cotocando. Se não começar cotocando... Começou. Isso, trouxa. Tem coisinha aqui. Ah, você não me engana, Nintendo. Ô, Miyamoto. Não sei lá. O dono da Nintendo. Pegou todas as moedinhas. E pegou uma moedinha aqui também. Oh. Pimba. Vem aqui também, eu sei. Pimba. Tá. Ficar mordendo o lábio... Não deixa o jogo... Mais sedutor, tipo. É, eu tenho um stick muito esquisito, velho. Beleza. Agora vem esse tiozão aqui. Então vem aqui, velho. Destrói esse negócio aqui. É isso. Já tá bom, já. Oh, caiu. Ahá. Caiu de trouxa. Ah, só que... Hum... Não consigo voltar aqui, né? Geralmente, quando você escorrega no negocinho, não dá mais pra voltar. Porque eu acho que eu comi bola no começo. Sai daqui. Tá. Não vou fazer nada aqui. Isso aqui. Moedinha e moedinha. Ai. Oi. Nossa, o que agora se eu for... Pera aí. Seria... Nem tenho como voltar mais pra lá. Então o que eu já perdi, tá perdido. Opa, pera aí que... Parece que tem... Tá vendo que tem uma aberturinha ali, ó? E tô tão emocionado que... Errei o negócio. Ah. Ah, velho. Ô, Nintendo. Não é possível que seja só isso. Ah, tô triste. Tô triste e perdi meu cogumelo. Agora eu tenho que dar um jeito. Ah, ai. Errei errado. Ai, ai. Ai, escorrega e vai que vai. Uh, Mario Kart. Não que Mario Kart seja um jogo de escorregador. Uh, peguei o negócio. Ai. Ai, tem uma que ficou faltando. Então, beleza. Passamos na primeira fase. Vou tocando. O que é importante. Vamos que vamos. Nossa, e não achei o cogumelo de ouro. Vamos lá no próximo. E aí, tá gostando do gameplay? Eu tô gostando de fazer, então é nóis. Eu não sei o que você respondeu, né? Porque eu gravei. Não é uma live. Tá, mas eu vou ir atrás desses tiozinhos. Não ajuda muito. Achei que pudesse ter alguma coisa esconderia. Opa, lelê. Ai, o negócio ficou interessante. Consigo interagir com esses tiozão. Antissocial do caramba. Pra cá. Ai. Nossa, cara. Achei que eu fosse achar mais coisa aqui. Vamos pra cá. Chavinha. Consigo subir escada com chave? Não. Eu caí aqui. Mano, cadê essa porta? Ah, tá aqui a porta. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora estraguei a fase. Vim aqui, ô, TT1. Quer ver? Cara do céu, mas eu tô com a tocação demais. Ah, eu queria... Eu queria levar a chavinha lá pro lugar certo, velho. Opa. Volta aí, TT1. Pimba. Pegar essa coisa aqui. Bom, dá pra pegar a chave de novo. E é muito bom. Agora eu preciso pensar um... Bem melhor que eu vou fazer, né? Acho que eu tenho que entrar aqui, ó. Ai! É. Tem que tomar essa porradinha mesmo, aí. Exatamente isso que eu tenho que fazer, Chicão. Adivinhou. Acertou, miserável. Pimba. Beleza. Pegamos os três. Agora eu preciso descobrir como que eu vou chegar aqui. Aqui. Eu preciso subir nessa pontezinha. Eu preciso subir nessa pontezinha. E tá... Já me perdi. Já me perdi. Então... Vamos andando o que a gente se acha. Tipo, andar no centro da cidade que você não conhece. Ah, eu morri. Eu morri, velho. Ai, que ódio. Vou botar tudo de novo. Tudo de novo que vocês têm que ver. Caramba, eu tô me sentindo muito limited. Espero que agora a gente... Agora eu não preciso mais dessa chavinha. Ai, fica aí. Fica aí, velho. E? Acho que é isso, né? É, com essa visão aqui privilegiada, é isso mesmo. Eu não sei onde eu tô. Aí. Pelo menos eu tenho que fazer tudo de novo. Beleza. Será que dá tempo pra mais uma fasezinha? Vamos lá, vamos pra mais uma fase. Última do vídeo, vamos lá. Mais uma de andar no carrinho e ficar tirando as coisinhas. Epa, tem coisa aqui. Ah, tem moedinha. Cara. Ô, Nintendo. Você podia colocar um negócio um pouco mais chiquetoso aqui, né? Um passarinho. Sai daqui. E esse negocinho aqui, ó. Oh. Tá. Não fazer nada. Ok, vai ser... Aham. Mas eu tô acostumado a jogar esse Platon. Eu fico tentando mirar. Mateus 3, eu não sei se era... Ai, ai. Que coisa ali. Tô me sentindo jogando Pokémon Go, velho. Foi tudo, mas não interessa, né? Não interessa, mas eu não peguei. Aqui. Aí. Uh. Ah, tá esse tiozinho aqui. Será que dá? Será que dá? Ah, deu. Deu. Nossa senhora. Consegui recuperar de uma maneira muito perfeita e linda. Estourou todo mundo ali. Ali. Aqui também. Uh. Peguei o terceiro. Hahaha. Consegui, velho. Ah, que delícia. Uh. 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 Corra atrás dos seus sonhos, que nem eu corri atrás da diamantinha ali. Até aí, galera. Mais um vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.